A Rússia afirmou nesta sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU que seu objetivo não foi e não é a destruição da Ucrânia, se não impedir o que consideram ser ameaças durante reunião do Conselho realizada para marcar o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia. O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebensia, acrescentou que o que o seu país chama de operação especial acabará quando considerar garantido o que chamou de genocídio e discriminação dos falantes russos no leste de seu território, embora não tenha dito em nenhum momento que pretende se retirar dessas regiões. Ele acrescentou ainda outras condições para acabar com a guerra, abre aspas. A resolução deste conflito é inseparável da questão da segurança europeia, que parece funcionar apenas para os países ocidentais, fecha aspas. Ele criticou especificamente a concepção de que a OTAN tem o direito absoluto de se espalhar fora de controle. Nebensia afirmou que estão prontos para negociar, mas não vão pensar em nenhum mecanismo, e disse ainda ter observado que o Ocidente não parece interessado em acabar com as hostilidades, seja para dar vazão à sua produção de armas ou, no caso de Washington, para enfraquecer seu adversário europeu. O diplomata se referiu ainda à iniciativa chinesa apresentada hoje em Pequim para acabar com a guerra, e disse que seu país saúda a proposta chinesa. Mas de imediato acrescentou que a palavra pertence agora ao Ocidente, e mais precisamente a Washington.